Lavar as mãos com água e sabão é uma das formas mais eficientes de se evitar doenças. Eu sou o Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. É consciência no mundo científico que noções básicas de higiene podem evitar tanto o surgimento de novas doenças quanto a autocontaminação pelas mesmas. Dados de vários estudos têm mostrado que lavar as mãos com água e sabão é uma das atitudes mais eficientes no combate a essas doenças. Mas o que é sabão? Sabão é uma mistura de óleos e gorduras, água e alguma substância alcalina ou um sal alcalino. A história do sabão é bem antiga. Os babilônios já usavam uma mistura parecida com o que a gente usa até hoje como sabão há 2.800 anos atrás. De acordo com essa receita, os babilônios misturavam gordura animal com cinza de madeira e água para fazer o sabão. Além disso, eles colocavam isso em chumaço de algodão ou de tecido para limpar as superfícies. Os egípcios também tinham uma receita de sabão muito parecida. Essa, por sua vez, era usada para limpar ferimentos, para curar doenças de pele e para higiene pessoal. Se nós continuarmos estudando povos ao longo da história, passando por chineses, romanos e pelos povos da América do Sul, nós vamos achar receitas de sabão muito parecidas e sempre usado para limpeza. Em todos esses casos, a receita sempre é muito parecida. Ela envolve a presença de um óleo vegetal ou de uma gordura de origem animal, uma substância alcalina, por exemplo, a cinza da madeira e água. Essas substâncias, quando misturadas em uma proporção exata, resultam em uma reação química conhecida como saponificação. Essa saponificação pode ser feita tanto a frio, quando ela é feita à temperatura ambiente, quanto a quente, quando ela envolve um calor para acelerar a reação. E ela acontece praticamente do mesmo jeito na casa da avó de vocês, quando ela vai fazer sabão com resta de óleo, e nas fábricas que fazem sabão em grande escala para vender para a gente no supermercado. Mas por que o sabão é eficiente para nos limpar e para limpar as superfícies? Para entender isso, nós precisamos voltar para a química básica e para entender a polaridade das coisas. De maneira bem resumida, existem substâncias que são apolares e substâncias que são polares. As substâncias orgânicas, como por exemplo gorduras, tendem a ser apolares. E a água, por outro lado, tende a ser polar. Quimicamente, substâncias polares são atraídas por substâncias polares, e substâncias apolares são atraídas por substâncias apolares. Então, se eu tiver alguma gordura em alguma superfície, se eu tiver alguma gordura de origem vegetal, de origem animal, na minha camiseta ou na minha mão, e tentar lavar essa substância só com água, eu vou ter um problema, porque essa gordura é apolar e a água é polar. A água passa por essa gordura, mas como elas não têm afinidade química, ela passa direto e a gordura continua no mesmo lugar. As substâncias que passam pelo processo de saponificação produzem uma molécula que possui os dois caráteres. Ele tem uma porção apolar e uma porção polar. A porção polar dessa molécula, ela é atraída pela água, e a porção apolar dessa molécula é atraída pela gordura. Quando a gente usa sabão e água para tentar lavar uma superfície que tem alguma coisa gordurosa, essas moléculas de sabão, elas meio que capturam a molécula de gordura e formam uma estrutura em que as partes apolares da molécula de sabão ficam por dentro e as partes polares da molécula de sabão ficam por fora. E a gordura fica aprisionada no meio dessa estrutura. Quando a água passa, ela atrai a parte polar dessa estrutura recém-formada e arrasta esse conjunto, contendo moléculas de sabão e moléculas de gordura. Por isso que a interação entre sabão e água é tão eficiente para lavar e para retirar sujeira que na maioria das vezes contém gordura. Se você já lavou louça, você consegue perceber isso claramente. A hora que você joga a água, a gordura continua presa, mas a hora que eu vou lavando com sabão, essa gordura vai formar uma estrutura nova, vai ficar com uma textura nova e é essa estrutura, gordura mais sabão, que vai ser carregada pela água. E é justamente por essa característica de interagir com moléculas de gordura que o sabão é tão eficiente ao evitar a contaminação por novas doenças. Quando a gente está com algum vírus ou quando a gente está com alguma bactéria, principalmente quando isso está na nossa mão, como está acontecendo com o coronavírus agora, existe uma tendência desses seres vivos, entre aspas, porque vírus não é muito bem observivo, a gente vai discutir isso em um outro vídeo, ficarem presos às gorduras que a gente produz na nossa pele. É bom a gente lembrar que esse processo de produção de gordura, ele é natural pelas glândulas sebáceas que a gente encontra nesse tecido. Esses micro-organismos da nossa mão, eles não são um problema, porque a nossa pele, ela é praticamente impermeável. Isso quer dizer que não tem como a bactéria que está aqui no meu dedo passar para a minha circulação e contaminar o meu corpo. O grande problema que nós temos é que nós levamos a mão ao rosto com muita frequência. Vários estudos mostram que a gente faz esse movimento pelo menos 22 vezes por hora e que na maioria das vezes em que a gente faz esse movimento de levar a mão ao rosto, a gente coloca a mão nas nossas mucosas, principalmente da boca, do nariz e dos olhos. Essas mucosas não são protegidas, fazendo com que a gente se contamine com o micro-organismo que está na nossa mão. Então se eu der a mão para alguém doente ou colocar a mão em uma superfície contaminada e logo depois levar essa mão a alguma dessas mucosas, existe uma tendência de eu me contaminar com esse micro-organismo. Se eu lavar a mão com frequência, eu vou tirar essa capa de gordura e assim que eu tirar essa camada de gordura da minha mão, eu também vou fazer com que esses micro-organismos que estão presos nela sejam levados embora. Os estudos têm mostrado que o uso de água e sabão tem uma eficiência de 99% na retirada desses micro-organismos. Então se a gente fizer esse processo com frequência, o que vai acontecer é que a probabilidade de autocontaminação por esses micro-organismos, ela vai diminuir enormemente. Um estudo muito interessante mostra a queda de todas as doenças na época que a gente teve o H1N1. Isso aconteceu porque nessa época a gente começou a lavar a mão com uma frequência muito maior e a gente não se preveniu só do H1N1, a gente se preveniu de qualquer doença que pudesse ser transmitida dessa maneira. Um dado muito impressionante que a gente encontra no site da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas não lavam a mão com frequência, que a gente poderia diminuir em 70% o número de internações de crianças se a gente simplesmente ensinasse elas a lavarem as mãos direito. No caso do coronavírus, o uso de água e sabão é ainda mais eficiente. Essa eficiência está diretamente ligada ao fato desse vírus ter uma capa de gordura que envolve a cápsula proteica que o constitui. Se a gente usar água e sabão, o que a gente está fazendo é que a gente está destruindo essa capa de gordura, diminuindo enormemente a capacidade de contaminação desse vírus. Como esse vírus fica há muito tempo preso em superfícies ou na mão das pessoas, é ideal que a gente lave a mão com muita frequência para destruir essa capa de gordura e evitar novas contaminações, tanto de superfícies quanto de outras pessoas. O isolamento, que a gente vai ter um vídeo aqui no Babologia ainda essa semana, ligado ao maior cuidado com a higiene, principalmente com água e sabão, vai fazer com que a gente quebre a cadeia de contaminação, diminuindo a velocidade dos contágios e permitindo que o nosso sistema de saúde consiga atender as pessoas que estejam doentes. O sabão é o jeito mais eficiente da gente fazer esse controle, mas quando você não tiver a possibilidade de usar sabão, você pode usar álcool, principalmente álcool com concentrações de 70%. Essa porcentagem de 70% é importante porque abaixo disso o efeito desinfetante é muito menor. E acima disso, o álcool fica muito volátil, evaporando muito rápido, tendo muito pouco tempo para fazer efeito. No caso do álcool, ele interfere diretamente nas características químicas da estrutura do vírus, fazendo com que ele fique menos estável e mais permeável ao mundo externo, diminuindo também a sua eficiência. É isso, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Além disso, pegue o link que está aqui em cima e manda para todo mundo que você conhece. Vamos nos ajudar, assim a gente consegue controlar essa epidemia que a gente está vivendo hoje. Até a próxima, um abraço. Amém. 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 Amém.